Olá querido Ser de Luz, como está? Bem-vindo a mais um Meditando com Oráculo. Eu sou a Lennie Kopp, do Ser das Estrelas, e desejo que este conteúdo sirva de contribuição para você. Meu principal objetivo com esse projeto é proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal e da conexão com a nossa ciência e com a egrégora da luz. Disponibilizaremos novos conteúdos três vezes por semana, terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas você pode acessá-los quando quiser ou puder. E você pode tanto consultar esse conteúdo como a leitura de oráculo, quanto usufruir dos processos energéticos realizados na meditação guiada. Você poderá repetir quantas vezes quiser, o conteúdo todo ou alguma das partes. E para facilitar, aqui embaixo, na descrição, coloco a minutagem específica de cada uma, para você pular diretamente para onde desejar. Mas lembre-se, a partir do momento em que você escolheu acessar esse vídeo, a energia já está sendo trabalhada. Então fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado. E se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito. Afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não houve tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. É recomendável que repita algumas vezes. Com a prática, afinamos mais a conexão e podemos alcançar novas profundidades ou descobrir aspectos novos a cada contato com a energia trabalhada. Ah, e mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. Agora vamos descobrir qual dragão vem nos visitar. E hoje teremos como guia o dragão Platina. Vamos descobrir o que ele nos traz. Eu sou o guardião dos segredos. Este ser incrível é o guardião dos templos atlantes. Ele se conecta a Saint Germain e é o historiador e registrador de todos os eventos durante a era atlante. Ele pode levá-lo e conceder-lhe a magia envolvida naquele tempo. Sua mensagem. Eu sou o guardião dos segredos que são tão antigos quanto o próprio universo. Estou aqui para transmitir esse conhecimento antigo a você, para você e para os outros. Esta sabedoria foi escondida por eras e esquecidas por muitos. Agora é a hora de essas memórias ressurgirem e de vocês adquirirem conhecimentos antigos. Como muitas coisas, esses segredos foram escondidos à vista de todos. Tudo o que você precisa fazer é pedir para se reconectar a eles. Durante a meditação, Platina irá mostrar-lhe o que aprender e recordar. Trazendo-o para um alinhamento completo com o novo sistema de cores dos chácaras. Ele o tornará consciente do seu potencial de cura e te conectará profundamente com suas habilidades. Permitindo que você limpe as vibrações mais baixas dos seus corpos físicos e espiritual. Abrindo caminho para que você se torne um guerreiro espiritual verdadeiramente incrível. Vamos nos colocar em uma posição confortável. Fechar os nossos olhos. Respirar conscientemente. Hoje a nossa viagem transcenderá o tempo e o espaço. Vamos imaginar que estamos em uma floresta. e avistamos ao longe uma montanha. Decidimos caminhar em direção a esta montanha. E à medida que vamos caminhando percebemos que começa a haver mais claridade. E ao chegarmos ao pé desta montanha encontramos um grande cristal transparente. Este cristal é tão grande que caberia a qualquer um de nós dentro dele. E mesmo sendo transparente percebemos que há marcações neste cristal. essas marcações se assemelham para nós ao olharmos mais de perto e com mais atenção como inscrições que contêm informações muito antigas. ao começarmos a acessar essas informações vamos nos sentindo de alguma forma diferentes. Há uma sensação de que estamos nos deslocando porém permanecemos no mesmo lugar. ouvimos alguém se aproximando e vemos um lindo dragão prateado este dragão começa a se comunicar conosco telepaticamente e nos convida a atravessar o cristal nos mostrando que ele funciona como um portal assim que o fazemos somos transportados para um templo onde o que primeiramente conseguimos perceber é a leveza presente no local a luminosidade branca e decente que permeia tudo somos imediatamente envolvidos na mais profunda na mais profunda paz e à medida que vamos nos acostumando com esta nova claridade esta nova forma de iluminação distinguemos o que parece ser uma biblioteca e o dragão que nos acompanha nos incentiva a explorarmos o local começamos a notar que as informações e conhecimentos que existem nesta biblioteca não estão apenas em formatos de livro dentre tudo que há ao nosso redor algo nos chama a atenção é um livro em tonalidade de violeta e com inscrições diferentes na capa ao abrirmos o livro nos conectamos imediatamente com o que a página contém e veja ela não contém palavras parece que a página tem a energia capaz de nos transportar para um outro momento que vivemos e ao visualizarmos este momento ativamos em nós um potencial esquecido uma habilidade que já havíamos desenvolvido e deixamos de lado a cada nova página que viramos deste livro o mesmo acontece porém com momentos diferentes e habilidades e potenciais diversos resolvemos então explorar outras fontes de informação presentes nesta biblioteca o ser dragão nos guia há uma sessão especial para cada um de nós nesta sessão há uma grande prateleira com frascos que contém uma substância etérea e fluida coloridas cada frasco tem uma tonalidade diferente do outro eles estão agrupados em escalas de cores cada prateleira contém uma cor específica e nos damos conta de que alguns frascos das diversas cores se assemelham as cores que estamos emanando em cada um dos nossos chakras o dragão amorosamente nos orienta que devemos escolher garrafas nas diversas prateleiras e estes frascos que serão intuídos por nós mesmos a serem recolhidos proporcionarão um reequilíbrio em nossos corpos escolhemos escolhemos então o primeiro frasco ao abrirmos a substância a substância que ali está começa a flutuar para fora e a nos envolver começamos a sentir que todo o nosso sistema vibra em resposta a essa energia que está nos rodeando e em determinado ponto ela é absorvida em nosso campo fazendo com que tenhamos a sensação de cura começamos a fazer o mesmo com os outros frascos que selecionamos vamos abrindo percebendo integrando cada um deles independente da quantidade fazemos todo este processo e nos sentindo cada vez mais felizes cada vez mais plenos cada vez mais poderosos ao integrarmos todos os frascos que selecionamos percebemos que há uma mudança significativa em nosso campo energético as cores que emanavam dos nossos chácaras estão agora diferentes há mudanças em sua tonalidade e intensidade de brilho algumas a mudança é muito sutil em outros há uma diferença enorme e agora nos sentimos reconectados há um brilho em nós há uma alegria que percorre todo o nosso ser a nossa conexão com o dragão e com outros seres de luz que aqui estavam e não tínhamos nos dado conta se engrandece começamos a reconhecer que alguns destes seres fazem parte da nossa família de alma há tanta felicidade em reencontrá-los em meio a abraços amorosos e conversas estimulantes vamos nos relembrando de muitas experiências que passamos tomamos consciência de o quanto somos sábios tomamos consciência do grandioso ser que somos sentimos o quanto somos amados e em meio a este caloroso reencontro o dragão nos convida a prosseguirmos em nossa jornada de redescoberta e assim nos sentindo verdadeiramente inteiros caminhamos caminhamos em direção ao portal que entramos a o o portal tão luminoso agora está repleto de novas cores e percebemos que muitas dessas cores são reflexo de tudo o que estamos emanando. Ao traspassarmos por este portal voltamos à base da montanha e lá o dragão nos diz que nos acompanhará em toda a nossa jornada de retorno à casa e que este local sagrado estará sempre disponível para nós. Ele nos lembra que podemos acessá-lo e a tudo que há ali todo o conhecimento todo o amor toda a conexão a qualquer momento pois a chave deste portal encontra-se dentro de nós muito do que ali está já temos acesso precisamos precisamos apenas escolher e sentimos então que a vibração em nosso campo começa a ficar um pouco diferente no sentido no sentido em que parece mais palpável podemos notar que tudo aquilo que sentimos e vivemos agora agora está sendo trazido para o presente para o nosso corpo físico para o nosso corpo mental e para nossos outros corpos sutis então somos convidados a retornarmos para o aqui e agora com a consciência de todas as habilidades e potenciais que relembramos com a certeza de que somos amados e que há muitos seres que estão presentes para nós com a confiança de que podemos realizar qualquer cura em nós podemos então mexer e mexer levemente o corpo despertando os sentidos respirando conscientemente inspirando a luz expirando a luz podemos ir abrindo os olhos e vamos ancorar a nossa sabedoria e o nosso poder gratidão gratidão e então foi contribuição para você escreve aqui nos comentários o que você achou tá e aproveitando se você se conectou com a energia do dragão tem um convite importante a lhe fazer em dezembro nos dias 6, 7 e 8 estaremos realizando um retiro dos dragões da luz uma imersão profunda na energia dos dragões com a Betty Paul e a Marise da Lino esperamos por vocês lá saiba mais aqui na descrição gostou? que tal saber o que mais tem disponível para você? confere na legenda aqui abaixo você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? aproveita e já compartilha com ela sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas curta comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade